Oi gente, mais um dia aqui nos Outlets Vamos lá ver o que tem aqui no lixo das lojas O que encontramos, não estou vendo nenhuma segurança hoje por aqui Vamos ver se dá para a gente chegar até lá atrás Espero que não encontramos nenhum Gente, não é um grande problema você ser encontrado atrás dos lixos das lojas Porém, saibam que é uma invasão sim, tá? O lixo de trás das lojas, você entrar dentro, você está invadindo sim, tá? Porque é propriedade privada Então, podem chamar a polícia sim Você não quer que isso aconteça, né? Vai chamar a polícia e a polícia vai perguntar o que está fazendo Então, isso é muito chato, né? Vamos ver aqui, gente, o que tem? Olha! E tem uma caixa aqui dentro, eu vou ver o que tem Gente, achei uma camiseta Ali dentro do lixo da Fiverr Bellow Vocês falaram que é Fiverr Bellow que fala, né? Não é Fiverr Bellow O lixo dessa loja aqui, gente Achei uma camiseta Estava muito fundo O dumpster dele é bem fundo Aí não dá pra Entrar Dá pra entrar, mas não dá pra sair, né? Não tem ninguém pra me ajudar Agora vamos ali ver Se acha outro Rasguei minha regatinha da Fiverr 21, olha Rasguei ela, olha No dumpster Rasguei no dumpster Minha regatinha da Fiverr De 3 dólares Até tá suja Gente, cheguei Cheguei no lixo da outra Aqui só tem caixa Vamos ver o que tem desse lado daqui Tirar minha bolsa Gente, cheguei aqui atrás do dumpster Deixa eu me passar aqui atrás Que passou um carro bem ali Só até ele passar Gente Vamos ver o que dá pra encontrar hoje aqui Gente, olha o que tem nesse lixo da Uta Olha isso aqui, gente Vocês acham que é mentira? Olha isso, gente Olha isso Olha isso, gente Olha isso aqui Olha isso, gente Gente, do céu Gente, do céu Olha isso Tem muita coisa hoje aqui Olha isso aqui, gente Olha isso daqui, gente Aqui embaixo Olha isso daqui Olha isso Olha isso Olha isso Olha, gente Quanto batom Isso daqui Olha, gente Olha, gente Os display de maquiagem Olha, gente Tá vendo Aqui, ó O negócio colado Tem que descolar Essa marca aqui, ó Sempre acho It Tá vendo? É um pó Ele tá novinho Ele tá novinho Vou abrir em casa Pra vocês verem Muita coisa nesse lixo da Uta Gente Aqui embaixo Não dá pra me gravar Quando eu chegar em casa Eu vou mostrar Tudo que eu peguei Olha isso aqui Gente do céu Gente do céu Gente, eu lembro uma vez Que eu vim aqui Que eu quase desmaiei Que eu entrei no dumpster E é muito quente Você fica com a cabeça pra baixo Eu já tô no meu limite Já catei a sacola cheia de coisa Vou deixar pra próxima vez Não vou mais procurar nada Mas tá muito cheio de coisa Um monte cheio Mas tem que vasculhar muito Então Vou embora E vou mostrar pra vocês em casa Gente Não tem muita coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Eu sei que vocês gostam de ver Que tem lixo da Uta Vou mostrar pra vocês Que vamos salvar também desse lixo Porque tem muita coisa Que não dá pra salvar Olha isso, gente Gente, olha esse creme Lift Illuminati Tripla ação Fator solar 30 Eu já vi Na farmácia Esse daqui, ó Número 7 Eu acho que ele é pra hidratação Do rosto Olha, gente Olha isso Como que não quebraram isso? Eu vou limpar Vou tirar Uma camada aqui, ó Essa camada de cima Vou tirar com uma colher Eu vou usar Sempre usei coisa que eu achei Nunca tive nada na minha pele Nossa Nossa Isso daqui, ó É o que? Não sei o que de banana A 7 dólares The body shop Body iogurte Iogurte pro corpo Alguma coisa assim, ó Creme Sei lá O que que é isso Ó, gente Teve coisa, ó Achei que tinha aqui, ó Mas não tem nada dentro, ó Quebraram Destruíram Olha essa paleta Que linda Muito linda Essa paleta Nunca tinha visto Da Revolution Olha, as cores verdes Ela tem as folhazinhas De canabidiol Canabis Muito bonita, ó Ela tem Os pãos verdes Bonito Tem essa sacola aqui Vamos ver Olha, isso aqui Tava aqui, ó Tá vendo, gente? Estiraram, ó Pra quebrar Pra jogar fora Quebrada Essa urta Eu vou te contar, hein O pessoalzinho ruim Isso aqui é o que? Kelly Jenner Um batom de boca Um lápis de boca Da Kelly Jenner Sempre tem Ai, meu Deus Tem uma coisa fechada aqui Meu Deus do céu Olha, gente Isso aqui com certeza Foi um retorno Da pessoa que comprou Não quis Alguma coisa, ó Esqueceram de abrir Pra jogar fora Porque é assim, gente Se você faz o Você compra uma coisa E não quer Você tem Direito de ir lá E pedir seu dinheiro De volta Então aqui a pessoa Gente Esse óleo É maravilhoso Gente E eu tava precisando Comprar um óleo Porque meu óleo De cabelo Meu reparador De ponta Acabou Era o da Palm Mitchell Muito bom E eu tava pensando Em comprar um óleo Mas eu tava Indo na tarde Às vezes Eu não tava achando O óleo Que eu queria Olha esse óleo Gente Tá sem a tampinha De cima, ó Tá fechado Tá vendo? Gente Que cheiroso É da lanza Esse óleo É caríssimo No Brasil Aqui ele é uns 40 dólares É também É caro Olha, tem muito Negócio de lápis Aqui, ó Tem muito lápis Gente Isso aqui é o que? Negócio de contorno Pro rosto Aqui, ó Outro contorno Pro rosto É só tirar, gente A parte De cima Do produto Eu acho que não tem Nada a ver usar, não Isso aqui, ó É um gloss Aqui, gente Tem o que? Nix Tá quebrado O batom Aqui, ó Gente Quebra tudinho Olha Aqui tem um Daquele Jenner Iluminador Em lápis Essas coisas Assim, eu pego Tudo pra mim, ó Gel delineador Só limpar Essas coisas É muito caro No Brasil, gente Tem que dar valor Esses lixinhos aqui Olha isso É um lápis Também Da Ulta Ó Aí, gente Eu vou limpar Pra vocês Olha, gente Tem um corretivo Da Naked Aqui, ó Bem amarelo Corretivo Ó Quando eu limpar Tudinho Bonitinho Vocês vão ver, tá? Depois eu mostro O restante Pra vocês Vocês vão ver Tudo limpinho Pertinho Tá bom E também tem um batom Bem diferente Gente E, gente, olha, gente, que bom. Olha isso. Deixa eu dar um fora. Tem muita panela na parte. Deixa eu dar uma 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 panela na parte.